Evangelho do dia Sexta-feira da trigésima quarta semana do tempo comum 29 de novembro de 2019 Evangelho, São Lucas, 21-29-33 Quando vir desacontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, 21-29-33 Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola, olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando vir desacontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer, antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, não hão de passar. Palavra da Salvação Sexta-feira da Salvação